Paulo, você já imaginava, mesmo com essas dificuldades, que você chegaria onde você está hoje? Porque muitas pessoas desistem no caminho. Ah, eu não tenho como, sempre tem uma desculpa. Você já tinha essa sensação de que você chegaria ou você em algum momento pensou em desistir no caminho? Olha, desistir é para quem tem o que comer. Só desiste quem tem o que comer. Quem não tem o que comer, não tem como desistir. Eu vejo gente com dinheiro sendo sustentado por uma pessoa ou outra. Ah, vou desistir. Claro, tenho o que comer, tenho onde morar. Quando você não tem o que comer, não tem onde morar, não dá para desistir. Desistir é se matar. Então, nunca pensei em desistir. Agora, pensar que eu chegaria onde eu cheguei, nunca. Nem nos meus sonhos mais ousados, mas é sempre assim. Eu estava lá embaixo, mas eu sonhava com algo bem melhor. Aí cresci, sonhava com algo bem melhor. Hoje eu estou aqui e eu sonho com algo extraordinariamente melhor. Então, eu não imaginava que eu chegaria aqui. Mas eu sempre olhei para um patamar, para um nível acima. Nesse game da vida, quero passar de nível, vou passar de fase. Mas nunca pensei lá no passado. Quando eu escrevi meu primeiro livro, com todo amor, com todo respeito, meus familiares se juntaram para proibir que eu escreviam, para eu impedir que eu publicasse o livro. Quem é você para publicar um livro? Quem é você? O que você sabe da vida? Você não sabe nada agora. Te desanimando, né? Agora, mas não foi por mal. É porque eu não era ninguém mesmo. Eu estava começando a minha carreira profissional de coach, de consultor de empresas. Tinha 30 anos e 30 e pouquinhos. E aí, escrevi meu primeiro livro e tal. E aí, quando eu vou publicar, eu disse, quem é você? Você não é ninguém para publicar um livro. Mas, de fato, o que você sabe para publicar um livro? E aí eu pensei, cara, tem três anos que eu estou dando treinamento. Tem impactado muitas pessoas. Tem transformado em empresas. É isso aqui que eu vou fazer. E eu vou fazer. Mesmo minha família não acreditando. Eles queriam o meu bem, eu acho. Está entendendo? Mas, então, nem minha família acreditava em mim. Mas você chegou a pensar em desistir, Paulo? Chegou a passar isso na sua cabeça? Livro? De começar? A sua família que estava ali te bloqueando, te desanimando? Quando eles falaram isso, graças a Deus fizeram uma pergunta de coach, né? Quem é você para escrever um livro? Eu vou responder essa pergunta. Tudo bem que eu cheguei. Respondi, cara. Eu sou um treinador. Eu tenho impactado empresas inteiras. Tenho feito empresas crescerem bastante, extraordinariamente. Então, eu sou um consultor de empresas que tem feito empresas crescerem, extraordinariamente. Então, eu posso escrever o livro. Mas chorei muito. Chorei dois... Por 20, 48 horas, eu não dormi. E reli o livro inteiro, melhorando o livro inteiro. Eu não joguei fora o que eles falaram. Eu não disse, não é problema deles, era problema meu. Minha família está falando, eu devo olhar, considerar. Vai que tem algo a melhorar. E, de fato, tinha. E eu passei 48 horas refazendo, melhorando o livro, melhorando. Não dormi. 48 horas sem dormir. Chorando. A dor de ser um incompetente, de minha família me achar um incompetente, incapaz. Mas, melhorando, 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 melhorando. Se preparando, não é? 48 horas. Depois, preparei, melhorei o livro e vou publicar. Agora, Paulo, se você tivesse alguém que pudesse ter te dado um conselho lá atrás, no início da sua carreira. Qual conselho você gostaria de ter ouvido? Eu não me arrependo de muitas coisas. Porque eu aprendi tanto com os meus erros. O que eu me arrependo, um, foi ter lutado na força do braço. Lutei demais, me cansei demais, me machuquei demais. Foi pesado demais. E a outra coisa foi um orgulho. Eu não imaginava que eu era orgulhoso. Hoje, eu sei o quanto eu era orgulhoso. Dos 17 aos 30 anos, todos os problemas, a miséria que eu vivi, as humilhações que eu vivi, as acusações injustas que eu vivi, se deram pelo orgulho. Não é orgulho de prepotente. Não. Eu achava que podia, mas não podia. Era uma demanda emocional. Eu achava que eu era capaz de fazer sozinho e não era. Então, eu não pedia ajuda. E se pedia, pedia para pessoas que sabiam menos do que eu. Então, foram 13 anos sofrendo, me matando para fazer com honestidade, com integridade, algo que eu não tinha competência. E eu não sabia que eu não tinha. Eu não me sentia merecedor de pedir ajuda. Eu não pedia ajuda. Eu não me associava aos melhores. Me associava a quem eu tinha pena, ou quem eu queria ajudar. Uma loucura. Então, eu não agiria com a força no meu braço. E eu jogaria fora esse orgulho que eu nem sabia que eu tinha. De não pedir ajuda, de autossuficiência. Eu me conectaria com os melhores. Eu me amaria mais. Ele falou algo que é muito certo. A gente, às vezes, fica tão cansado. E isso de orgulho é algo que acontece muito com as pessoas. Porque, às vezes, elas têm o orgulho de falar assim. Não, eu vou fazer sozinha. E a gente tem que aprender a delegar. Porque isso não pode ficar só nas nossas costas. A gente vê muitas pessoas cansadas porque não delegam funções. Então, a gente tem que ter um time. O time faz parte de tudo. Eu enriqueço, você enriquece, mas o time também. Obrigado.